Amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja e esteja sobre todos vocês. A Globo acabou de anunciar que Luiz Felipe Escolar não é mais o técnico do Brasil. O que tem a ver isso com o devocional? Tudo. Ontem, o presidente da CBF disse pra ele, você vai continuar. O próximo presidente da CBF disse pra ele que ele ia continuar. Então ele de praxe entregou o cargo, que é o que se faz no sal da Copa. Só que ele foi surpreendido que eles aceitaram. Assim são os homens. Os homens, eles dizem uma coisa e fazem outra. Os homens são ingratos, os homens são... Não tem nada a ver com o Felipão, o Felipão podia ir embora. Eu não teria nem o chamado, mas uma outra história. Eu quero falar das pessoas, como elas nos tratam. Por isso a Bíblia diz pra gente não andar inquieto por coisa alguma. Lucas diz isso. A gente não deve estar inquieto por coisa alguma. Felipense, desculpa. Nós vamos entregar nossa súplica diante do Senhor. Nossa agonia diante do Senhor. Tomar cuidado com quem a gente fala. Porque os homens dizem uma coisa e fazem outra. Os homens prometem uma coisa e fazem outra. Muitas pessoas falam que são teus amigos. E muitos são mesmo. E outros usam daquilo que sabem. Pra chantagear. Ou pensam que sabem. Por isso você deve confiar no Senhor. Eu não quero dizer que nós não temos amigos. Temos. Eu tenho vários amigos. Embora quando teve o incêndio da igreja, muitos deles desapareceram. Mas muitos se mantiveram fiéis. Até fiz uma brincadeira. Fiz um post no Facebook dizendo. Amigos, podem voltar. Nós já vamos inaugurar. Foi uma picadinha. Uma ironia. E não foi uma indireta. Foi uma direta mesmo. Eu não gosto de usar o Face pra outra coisa. Mas não estou decepcionado com ninguém, não. Às vezes acontece isso. Pastor Carlos Abelardo está desde o incêndio da igreja me chamando pra ir lá. Porque quer orar por mim. Está preocupado comigo. Pergunta sempre. Quando a maioria, na verdade, se afastaram com medo que a gente fosse pedir alguma coisa. Também não estou me queixando. O que eu passei, eu tinha que passar. O que a igreja passou, eu tinha que passar. Mas esses momentos ruins são bons pra gente saber. Pra quem são os nossos amigos. Nossas inquietações tem que realmente ser apresentadas diante de Deus. Amigo, mas chegado que o irmão. E eles vão aparecer no tempo certo. Eles vão aparecer no momento certo. Então não abra teu coração. Pra quem quer que seja, sem ter certeza de que verdadeiramente é teu amigo. Está com uma inquietação? Antes de ligar. Antes de usar o Facebook. Antes de falar com alguém. Fale com Deus. É com Ele que você deve falar as tuas inquietações. As tuas dificuldades. E Deus vai suprir você. Inclusive com um amigo decente. Um bom ouvinte. E um bom conselheiro. Senhor Deus. Te abençoe em nome de Jesus. E um bom conselheiro. E um bom conselheiro. E um bom conselheiro. E um bom conselheiro. Vamos lá.